Um silêncio que se afoga devagar Palavras que desaguem outro mar Um adeus que não se despedirá Em abraços, em vão, tuas mãos Me agarro em laços Que não se desadam num soprar Uma nuvem que vem, um contorno se esvai O vento explode nas asas que caem Porque chove lá fora E é aqui dentro do peito Escorrem as mágoas E clareiam o vermelho coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Um silêncio que se afoga devagar Palavras que desaguem outro mar Um adeus que não se despedirá Em abraços, em vão, tuas mãos Me agarro em laços Que não se desatam num soprar Uma nuvem que vem, um contorno se esvai O vento explode nas asas que caem Porque chove lá fora E é aqui dentro do peito Escorrem as mágoas E clareiam o vermelho coração Chove, floresce o meu peito Explode, o sol virá Chove, floresce o meu peito Explode, o sol virá Chove, floresce o meu peito Amém.